Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje quero que venham nesta jornada comigo do jogo Réu 2. Nós vamos nos tornar um deus mais uma vez e assumindo o controle de gigantes poderosos cujo comando sobre os seus elementos permite moldar mundos, criar um ecossistema de recursos e permite que as civilizações humanas prosperem. As nossas escolhas irão determinar o destino destes frágeis seres humanos. Eu sempre quis ser um deus. E eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave de Réu 2. E se vieres a gostar do vídeo ou do jogo, não te esqueças de deixar o teu like, o que vai realmente ajudar muito. E se tiveres interesse no jogo, vê o link que eu deixo na descrição que te vai levar diretamente à página do mesmo. Gamers, sem mais demoras, vamos começar aqui um novo jogo em Réu 2. Vamos a isso. Escolhe um espírito humano que irá semear o destino deste planeta. Nós temos o da Sage. O Sage quer tomar conta do seu povo e da sua tribo e parece que ele o que vai dar mais é a comida. Depois temos o Inventor que vai levar o seu povo através de invenções e criatividades e também parece que está sempre a olhar para a ciência. E depois temos a deusa. A deusa só tem mesmo a interesse em dinheiro. A comida parece-me ser a coisa mais importante. O gigante, eu não parece que possa mudar aqui muita coisa. Posso escolher os três. Depois podemos mudar aqui a dificuldade. Podemos mudar a era, que no momento só está uma. E depois podemos mudar aqui o que nós queremos. Desafio Freeplay ou Sandbox. E depois é só então criar um planeta. E cá estamos nós e cá estão os três gigantes. Nós temos que começar uma cidade, mas eu não posso selecionar nada no planeta para onde nós queremos selecionar a cidade. Porque o planeta não tem qualquer tipo de vegetação. Eu vou ter que começar a criar aqui uma floresta. Porque eu não posso simplesmente selecionar a cidade no meio do deserto. Não dá. Se eu tentar, podes ver, não podemos pôr aqui os humanos a viver no deserto. Mas com agora que já criámos aqui a floresta, eu posso então selecionar para começar em uma cidade. E se calhar eu vou pôr aqui também um bocadinho mais de floresta. E dá para selecionar ainda um bom bocado, se eu quiser. Por isso nós vamos começar a querer mudar o planeta. E lá está. Este é o gigante da natureza. E agora vamos querer começar a criar animais. Nós vamos começar a selecionar se calhar aqui uns coelhinhos. Que é para nós também que podemos ter comida. E mais uma vez, eu quero fazer se calhar agora aqui um bocadinho de água. Porque nós não temos realmente água nenhuma no nosso planeta. O que não é nada, nada bom gamers. Mesmo nada bom. E agora vamos colocar alguns peixes no oceano. Porque não temos realmente nada de animais. E vamos pôr também um destes aqui. O que realmente não destaca estar alguma coisa, mas tem que ser. A comida irá aumentar a nossa população. A ciência vai aumentar a nossa tecnologia. E o ouro irá aumentar a nossa riqueza. Basicamente ele quer que eu faça um oceano e também ao mesmo tempo um deserto. Por isso vamos selecionar aqui o deserto. E vamos pôr assim aqui um bocadinho de deserto. Que é para podermos ter um bocadinho de tudo no nosso planeta. E já agora, nós temos três de população. E por exemplo, é uma boa ideia nós termos se calhar quartz no nosso mundo. Mas só podemos pôr, claro, no deserto. Por isso vamos colocar aqui algum quartzo. Que é para nós termos também alguma riqueza. O que nós não temos. E também podemos selecionar este aqui. Que só pode ser colocado no oceano. E parece que não tenho muito espaço para colocá-lo no oceano. E mais, o que é que nós temos mais? No deserto. Bem, e nós queremos selecionar um segunda cidade. E já, nós podemos mudar o nome. Eu por agora vou-lhe chamar de Antras. Bem, vamos pôr eles a viver deste lado. Do planeta. Ok, já estamos a ganhar ouro. Já estamos a ganhar imensas coisas. E agora temos, claro, ver se esta gente começa a ganhar também mais população. Neste caso, eu acho que não posso escolher vida animal aqui. Mas posso pôr alguns arbustos de comida. Por isso deixa-me aqui rodar o planeta. E deixa-me pôr aqui alguns arbustos. E esta vai dar aqui alguma ciência. Vamos colocar. Vamos tentar alimentar a nossa população e ao mesmo tempo dar-lhes uma vida um bocado melhor. Isso mesmo. E agora por último vamos selecionar esta. Ok, vão ter bastante comida por estes lados. Então nós queremos selecionar um destes biomas. Nós vamos escolher aqui o oceano. E vamos fazer draft. O que parece que nos aumenta aqui umas quantas coisas que nós podemos desbloquear. Eu vou desbloquear esta aqui. Porque os nossos peixes no momento não têm comida. Eu se calhar devia ter feito um oceano bem maior. Não me lembrei de o fazer, mas sinceramente esqueci-me. Esqueci-me mesmo de fazer isso. Está na altura de uma nova era. Ok, interessante. Oh, e está a expandir o meu mundo. Muito louco. Mesmo, mesmo muito louco gamers. Aumentamos o nosso mundo. Incrível. Só que estes desgraçados continuam só a meter uma população de uma pessoa. Uma única pessoa. Nós precisamos de pôr cá mais animais para nós podermos aumentar a nossa população. Porque é que eu não me lembrei disso, não é? Já pusemos os animais suficientes. Por isso já temos o nosso desafio desta cidade feito. E agora vai ter que crescer para três. Esta aqui é para eu colocar biodiversidade. Neste caso, eu não sei ao certo o que é que eles querem dizer como biodiversidade. O que é que realmente eu tenho que pôr. Uh, ok. Podemos criar um inventor. Ou agora a rainha pirata. Vamos chamar o inventor. Ou eu não posso é colocar ele em grandes partes. Porque realmente o meu mundo está sem espaço para criar novas civilizações. A única maneira que eu tenho de criar uma nova civilização. É aumentar, por exemplo, se calhar o nível da minha floresta. O que neste caso nós queremos selecionar o gajo que nos possa criar a floresta em si. Que vai ser este bicho. Que eu vou deixar se calhar assim. Este espaço. E aqui ao lado eu irei provavelmente colocar o oceano. A vila dos ardeões precisa de mais população. A vila em si vai ser esta aqui. Deixa cá ver como é que isto está. Nós precisamos também mais comida. E este aqui é o que vai dar mais comida. Por isso vamos aqui desbloquear. O gajo pensou nisso. E também vai expandir a nossa terra. Muito, muito bem. Não sei se vai ser o suficiente. E também vamos precisar mais civilização para aqui. Qual é a ideia que ela tem? Neste caso caçar. 40 de 100. 40 de 80. Vamos desbloquear a pesca. Ela não tem lá muitos oceanos aqui. Mas está bem. Vamos desbloquear a pesca. Eu estava a tentar criar aqui um oceano. Mas realmente... Ah, agora já me deixa. Então, ela vai ter um oceano aqui perto. Por isso vai poder ir à pesca com alguma frequência. Animais ela tem. Por isso estamos bem. E a população dela irá aumentar. Aqui é que ainda tem muito pouca população. O que me quer dizer que tem muito pouca comida aqui. Nós temos que esperar que as populações cresçam. E também ao mesmo tempo temos que fazer um desafio de nível 2. O que não parece que haja aqui nada que eu possa fazer no momento. E aqui também não. Porque eu não tenho íons suficientes. E aqui eles querem ter 3 de tecnologia. E onde é que vocês estão? Já agora que eu não faço a mínima ideia. Onde é que vocês foram parar? Já podem-se afirmar aqui. Façam favor de fazer a vossa casa neste lado. Se querem tecnologia. O que é que vos pode dar tecnologia? Bem, uma delas já chegou então à população necessária. Demorou algum bocadito. E agora querem 20 população. Querem 10 de riqueza. O que eles têm 9 de 10. O que não é nada mau. O que eu posso fazer é trocar uma destas para aqui. Como vai ser mesmo aqui ao lado deles. Eles vão ter essa riqueza. O número de animais temos. Por isso é só uma questão de tempo para eles chegarem a ter o resto do que é que eles precisam. Mas gamers, isto basicamente é Reus 2. Não há muita coisa para mostrar sobre este jogo. Nós controlamos 3 gigantes que têm a ver com 3 elementos diferentes. O que vão nos ajudar a mudar a humanidade. A mudar o planeta. E claro, a fazer com que esta humanidade torne-se próspera. E podemos criar várias civilizações neste planeta. Claro que eu podia se calhar ter feito algumas partes bem diferentes. Se calhar ter posto mais uma área verdejante maior. Oceanos maiores. E até mesmo só mesmo um bocadinho de deserto de nada. Só para podermos ter algumas riquezas. Mas isto vai ser mais com testar, criar e ver o que é que vai dar. Porque eu nunca joguei o primeiro Reus. Mas claro, a tua opinião é importante para mim. O que é que tu achaste de Reus 2? Reus 2, já conhecias o jogo. Ou se gostas deste género de jogo. E claro, diz-me o que é que achaste do vídeo. E se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.